Bom dia, gente. Olha quem tá aqui já pronto pra ir pra escola. Não vou pra escola. E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia. Porque vocês sempre perguntam como é meu dia. O meu dia não é lá essas coisas, não, né, Letícia? Não é muito animado, não. É muita correria. A gente vai pentear o cabelinho agora pra ir pra escola. Porque eu estou choco. E os irmãos já estão quase prontos. Eu sou a única que termina o meu primeiro. Então tá. Produção parece que ela passou e me assustou. E hoje eu que vou levar pra escola. Porque o marido tá doente. Ele tá esses dias doente. Então eu vou levar pra escola. Né, Lili? Não é que vai levar. Então vambora que o dia hoje vai ser longo, né, Lili? O Ceci vai ir pra escola. Acabei de deixar meu filho na escola. Tô assim, desse jeito. Toda descabelada. Porque não dá tempo de se arrumar. Não dá tempo. Então eu vim aqui, larguei meus filhos. E vou voltar lá pra cuidar do marido. Gente, eu resolvi gravar esse vlog pra vocês verem como que é meu dia. Vou deixar gravando assim porque eu tô dirigindo. Mas a minha casa é aqui pertinho da escola. Eu venho de carro pra poder... Imagina se eu vier andando com essas crianças. A demora que é. Os mais velhos demoram muito. Enrolam muito pra acordar, pra tomar banho. A Letícia é tranquila. Porque Letícia eu pego, eu boto pra banho, eu boto pra tudo. Então é mais fácil. Mas os mais velhos... O que falar? Olha a cara da pessoa, gente. Não liguem. Mas eu não acordo e já vou logo me arrumando não. Como é correria, não dá tempo de eu arrumar as crianças. Ou de eu me arrumar. Ou eu arrumo as crianças. Ou eu arrumo a Letícia, ou eu faço café, as coisas. Ou eu me arrumo. Então eu dou prioridade a eles, claro. E fico assim nesse estado. Como eu nem desço do carro. Eu pego, deixo as crianças e volto pra casa. No caso hoje, né? Porque hoje meu marido tá doente. Então eu que levei eles pra escola. Mas de maneira geral, todos os dias ele que leva. Mas eu acordo, ajudo ele com café. Enquanto ele tá fazendo café ou adiantando alguma coisa. Eu tô arrumando Letícia, dou leite pra ela. E o café pros meus filhos, que são péssimos pra tomar café. Ou eles tomam só leite. Às vezes eu faço as coisas assim. Ovo mexido. Boto tudo na mesa e eles não comem. Triste isso. Mas de maneira geral é essa. Eles não tomam quase nada de café. A Letícia ainda toma. Come um leite com biscoitinho. Agora eu e meus filhos somos péssimos. O Igor ainda come mais. Come uma fruta, alguma coisa assim. Mas Cecília é só o leite dela. Que ela tem intolerância. Então ela toma o leitinho dela. E só. Não come nada. Fica até a hora do lanche sem comer nada. Mas faz ok. Eu fico charomi. Então deixa eu ir que eu cheguei em casa aqui. Parei só pra iniciar esse vídeo pra vocês. Porque dirigindo não dá. Embora eu more pertinho aqui da escola. Mas eu tenho que levar eles de carro. Porque senão vão enrolar mais. Senão eu ia ter que acordar mais cedo. E aí é doideira só. Tá? Então vamos lá que eu vou cuidar da casa. Toca. Quem tá esperando mamãe? Quem tá esperando mamãezinha? Quem tá esperando mamãezinha? Simo! Deixaram você aí, foi? Deixaram você aí meu amorں cá vim. Oh, meu amor, minha vidinha Minha vidinha Minha vidinha Minha vidinha Ainda tô aqui Acabei de arrumar a parte lá de Olha meu cabelo, gente Esse negócio de transição não tá dando certo Eu tô ficando agoniada com esse cabelo Mas olha só Eu já arrumei Já dei uma varrida Porque geral mesmo, geral, geral de um braço só Geral eu faço só Na sexta-feira que é Ir pra persiana, lá em cima Essa parte assim, ó, aqui em cima da persiana Fica cheia de poeira Tirar as coisas, os móveis do lugar Trocar roupa de cama, então tudo isso é na sexta-feira Eu aproveito que a Andy está no banho Porque quando eu tô varrendo Ela vai ainda atrás, então ela atrapalha um pouquinho Porque ela não fica Não gosta de ficar sozinha Então vou terminar agora aqui Eu sempre deixo por último meu quarto, ó, essa bagunça Porque o marido tava aqui deitado Dodói Agora eu botei ele pra lá Pra sala Pra poder arrumar aqui E vou arrumar aqui Fazer o resto da arrumação E depois vou te mostrar um negocinho Que o marido comprou Porque quem gosta de televisão Vai gostar de saber E é uma dica Que aí depois se vocês quiserem Eu gravo um vídeo só falando sobre isso Que ele recebeu ontem Ele comprou ontem E aí eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Como o moço já tá encaminhado Já fiz Gente, minha cara tá horrível Como já tem arroz, feijão Já fiz desde ontem Ela tem feito o feijão fresquinho E o frango também Já pra não só esquentar Pra as crianças almoçarem Então eu fiz só uns legumes Aqui, ó Fiz uns legumes Vou mostrar pra vocês, peraí Como já tá toda a comida pronta Então eu fiz só uns legumes Pra complementar Aqui tem abóbora Batata doce e inhame Aqui as crianças Ficam péssimas pra comer Mas eu faço E sempre tem na mesa Porque Quem sabe um dia Eu consigo fazer eles comerem E o que mais que eu vou fazer Eu vou fazer Uma couve Refogadinha Com alho poró E um tilzinho de azeite Até que as crianças gostam de Gosto de couve Que me deixa muito feliz Mas aí meu filho Se esmou com alho poró Aí eu comprei Dessas compras Comprei em pedação Aí eu faço bem cortadinho E boto junto na couve E eles adoram Além da couve Que eu vou fazer E os legumes Eu vou fazer um purê de batata Porque aqui em casa O pessoal gosta muito batata É batata frita Batata frita até que eu tô evitando Mas é batata cozida Batata amassada Batata sei o que Batata 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 Então eu vou fazer Essas batatinhas que eu comprei aqui Ó Pequenininha Eu vou fazer lá De pureza de batata Comida já tá no caminho Deixar os legumes cozinhando E vou tomar meu banho Porque eu sou filha de Deus Preciso tomar banho Vou lavar meu cabelo Eu não ia lavar meu cabelo não Mas eu vou lavar Porque eu não tô aguentando De cabelo gente Vantaria vir no salão Se eu pudesse Se eu tivesse dinheiro Ia no salão Ia fazer logo Se eles aviam Eu tenho que resistir A gente já precisa resistir Essa transição Só pra Se eu não Se eu posso tirar o ponto Ah então se não Não sei como é que eu vou pegar A parte que Só tem a parte horrível Tá falando ali Ninguém que achando Que sabe cozinhar Eu não sei não 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 Minha mãe já tentou ensinar Mas não aprendeu Tô obrigada a fazer Minha mãe sabe A sogra dela já tentou ensinar Mas ela já aprendeu não Gente agora eu vou lá buscar a Letícia Desculpa eu não tô filmando Gente Filmei lá Ia mostrar o negócio Que eu falei Que o meu marido Comprou Mas gente É muita correria Gente eu não consigo Fazer as coisas direito Sabe É porque é muita coisa Eu não lembro de pegar o celular Mas assim Agora eu tô indo logo Vou buscar a Letícia Que já vai sair Já já Ela deve tá saindo E volto pra falar com vocês Desculpa esse homem Esse cabelo Lavei Que não tá dando Pra ficar com esse cabelo Seco não Ai meu Deus Vamos lá pegar a Elie Que ela daí tá nervosa já Lá gente Aí voltando no assunto Eu parei De falar Eu nem mostrei pra vocês O que o marido comprou Mas depois eu Eu mostro pra vocês direitinho Porque hoje eu vou almoçar E tem que ir pra cabo frio ainda Olha quem eu peguei na escola Que já tirou o sapato Quem é essa? A coisa mais vinda de mamãe E eu vou Ela vai papar tudo hoje Mamãe fez um monte de legumes E vamos lá Que o papai tá esperando E eu tenho muita coisa pra fazer ainda É correria gente Eu tenho três filhos Dona de casa Não é isso senhor Três filhos Dona de casa Blogueira Não tô dando conta Dessa vida senhor Gente Letícia tá falando Eu falei pra ela Que ela me maltrata muito Não cuida de mamãe E ela falou o que? O que você falou? Te maltratar é pouco Eu te amo Ai gente Não Te amar é pouco Eu te adoro Tá vendo gente É por isso que eu sou mãe Deus obrigado Pela maternidade E deixa eu desligar aqui Deixa eu desligar aqui Porque eu estou Dirigindo Deixa eu filmo por favor E dirigir com o celular Não pode? Ai a gente vai Eu tenho que pegar um exame Do marido Pegar um exame não Deixar Um exame Lá na Unimed Pra Autorizar O negócio Sabe o que que é? Por isso que eu detesto Ir pra Cabo Frio É vaga Não tem vaga Em lugar nenhum Vou ter que Vou ter que ralar Pra achar uma vaga Por isso que eu tô indo mais cedo Porque né E Cecília tá indo comigo Pra fazer companhia E pra comer Mc Donald Que Mc Donald? Não tem dinheiro não Não inventa não Ih Você tava vindo só por causa disso? Pode ficar então Pode ficar Não tem dinheiro Não tem nada Vou ir com dois reais Pra não ter que pagar Estacionamento Se precisar E é isso aí Vambora Pegar a estrada Tchau Chegamos aqui Na Têniniga pélvica Vamos esperar Abre Chegamos Adoro Lefator Pra dizer Ao contrário Odei Lefator Aí Essa pressão É essa Pau Assim Que dá nervos Aí Mamãe Hoje Vai arrancar Meu pé Vai começar Tá Contrai E solta Muito bem Monique Não mexeu tanto a fadinha Tá vendo? Do abdômen Contrai Monique E solta Isso A fadinha Tá ali se movimentando Porque ele tá pegando Acaba captando também O seu batimento Contraiu Monique Soltou Isso Então esse aqui é o MiuTool É um aparelho De eletromiógrafo Que ele pode servir Tanto pra fazer a avaliação Do músculo Da unidade motora Do músculo Pra saber como que é a força dele E ele também é utilizado Como biofeedback Que pode ser intracavitário Ou seja Dentro do canal vaginal O aparelho Ou pode ser o superficial Que a gente utiliza em criança Utiliza em grávidas Hoje eu utilizei também O superficial em você Então é uma aparelhagem específica Pra fisioterapia pélvica Certo? Esse no caso É o MiuTool Uno Gente Acabei de fazer Minha primeira consulta aqui Com a doutora Juliane E ela vai falar O que que eu fiz hoje aqui Na clínica pélvica Olá gente Tudo bem? Então Hoje na verdade Foi a primeira sessão da Monique Como ela havia falado E aí o que que a gente preconizou Hoje na verdade Explicar pra Monique Afinal O que que é Um assoalho pélvico Como que ela faz Na verdade Essa contração De assoalho pélvico Porque não adianta nada Eu chegar a colocar O paciente Na verdade Pra sair fazendo As contrações Sem primeiro Na verdade Verificar Como que tá a força Desse meu paciente Sem que ele entenda Na verdade O que que ele tem que fazer Na verdade De contração Porque a gente vê Na verdade Muita gente falando Que sabe fazer contração De assoalho pélvico Eu mesmo Eu pensava que eu sabia E na verdade Não é Algumas das nossas pacientes Acabam roubando com abdômen Acabam roubando com glúteo E não é bem assim Então hoje na verdade Eu coloquei na Monique Um aparelho Chamado Miotul Que é um eletromiógrafo E utilizei hoje Um eletrodo de superfície Na Monique E na verdade Eu fiz com ela o que? Uma tentativa De que ela conseguisse Entender Como utilizar A musculatura Da assoalho pélvico Sem na verdade Me roubar Com o seu abdômen Certo? Todo o material Foi usado de descartável Eu uso descartável E aí a Monique Viu mais ou menos De maneira lúdica Como a gente Na verdade Trabalharia Essa contração Do assoalho pélvico Isso gente Vocês vão acompanhar Comigo Esse tratamento todo Aí eu vou depois Gravar um vídeo Mais em breve Quanto tempo Dura esse tratamento? Ai depende De uma média Mais ou menos De 30 sessões Dependendo do paciente No seu caso Como você não tem Uma patologia Ou seja Não tem uma incontinência urinária Não tem uma incontinência fecal Bem menos Porque na verdade A gente está querendo Mesmo é ganhar Fortalecimento De um processoalho pélvico Por que? Você passou por Do três partos normais Tem episiotomia Então a gente Na verdade Tem que ganhar Nova função muscular Exatamente Para evitar Que você fique Lá na frente Com uma incontinência urinária Uma incontinência fecal Ou prolapso Que é a queda Na verdade Dos órgãos Então vai ter muito tempo Aí para vocês Acompanharem Todo esse processo Tá gente? Então se liga aí Nos próximos vídeos Ceci É comendo pipoca Me dá uma aí Me dá um queijinho aí Pipoca salgada É ruim Não Agora vamos para casa Porque Tem inglês ainda hoje Tem inglês hoje ainda Ceci Deixa um pouquinho para mim Que eu também quero pipoca Não Não vou fazer Tem inglês Porque eu tô com um pé ruim Aí eu tô com um pé ruim Não é muito nervoso É onde? Agora eu tenho exercício Para fazer em casa Juliane falou Que eu tenho que fazer um exercício Dez contrações Duas vezes ao dia Contração Contrair 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 Muito legal Muito interessante Esse tratamento Gente Eu tô boba Em ver A quantidade de coisa Que eu não sabia Sobre isso Vamos terminar esse vlog Para Com o Letiz Aqui ó Que chegou Do inglês Ceci Chegou do inglês Olha a docinha Pera No cabelo Como é que eu gostei É Que lindo Não gostei não Eu hein Então vamos terminar esse vlog Gente Hoje o dia foi muito massa Né Não Massa não Corrido Massinha Todo dia Aqui em casa Essa correria E fora que eu não mostrei Tem muita coisa Que acontece Que a gente não dá tempo De pegar o celular Essas coisas Então eu vou mostrar Mas espero que vocês tenham gostado Desse dia aí comigo Aprendido um pouquinho Sobre assoalho pélvico E é isso aí Um beijo O que tem que fazer Minha mãe é louca Louca Dá like Se inscrever E ver o meu Instagram Instagram de mamãe Isso é a qualidade da imagem Mas não dá pra melhor Porque eu fico Mentira Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Todo céu Curta esse vídeo Compartilhe com os amigos Quem quiser saber Um pouquinho sobre o meu dia E siga as redes sociais Todas Diz assim Tá Tchau Tchau gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo